Oi pessoal, tudo bem? Volta com mais um episódio. Hoje o papo é sobre como a empresa pode cuidar melhor da sua equipe para que ela seja mais engajada e se concentre naquilo que é mais importante, entregar mais e melhores resultados para o negócio. Eu volto já já com três exemplos inspiradores. E aí? A equipe é fundamental para o negócio, certo? Então você que tem um negócio de qualquer tamanho, seja comércio, serviço, pensa no que é possível fazer para que as pessoas da sua equipe possam se desenvolver melhor, manter o foco naquilo que é importante. Eu vi três exemplos muito legais que eu já postei no blog, já botei lá no Insta e que eu quero compartilhar aqui com vocês. O primeiro é de uma marca chamada Lululemon. A Lululemon é uma marca canadense de moda que eu sou muito fã. E uma das coisas bem legais que tem em relação ao que ele faz pela equipe, começa com a causa do negócio. A Lululemon tem como uma das causas bem legais da sua marca o fazer e ajudar com que as pessoas sejam mais realizadoras. Tanto ela faz workshoppings para os clientes, de como eles podem ser mais realizadores na vida, como também isso vem para dentro do negócio. Você que já entrou numa loja Lululemon, pode ver aí na foto, no vídeo. Quando você entra na loja, no salão de vendas da loja, às vezes na entrada, às vezes perto do provador, você encontra uns papéis com fotos dos membros da equipe daquela loja. E lá você tem uma breve história daquele funcionário, qual a causa pessoal dele, o profissional, e três metas, uma meta pessoal, uma meta profissional e uma meta de saúde para 1, 5 e 10 anos. E aí o que é importante? Primeiro, o gerente daquela loja ajuda o profissional da loja a preencher essa ferramenta e depois, periodicamente, ele faz reuniões individuais para se colocar à disposição daquela pessoa da equipe para saber, primeiro, o que é que ela tem feito para alcançar aquelas metas, para que aqueles sonhos, aquelas metas de 1, 5 e 10 anos, meta pessoal, profissional de saúde, se realizem ou pelo menos aumentar as chances de elas se realizarem, onde ele pode contribuir, onde ele pode não atrapalhar. E aí funciona com uma espécie de mentoria, uma espécie de orientação, porque a Lululemo acredita demais que quanto mais realizadoras as pessoas forem fora da empresa, essa energia vem para dentro do negócio. E elas conseguem ver a empresa como parceira, não só uma marca que cobra metas de venda, mas também que ajuda a pessoa a realizar mais coisas na vida e, claro, com isso, enquanto ela estiver vendendo, atendendo na Lululemo, ela vai ver a empresa como parceira e vai estar muito mais engajada. O segundo exemplo que eu trago, eu encontrei na Zappos, que é outra marca muito legal, que eu admiro demais, que tem o Tony Chier como seu fundador e que foi comprado pela toda poderosa Amazon do Jeff Bezos, que acaba de comprar recentemente o Whole Foods. Eu tive duas vezes visitando tecnicamente, em visitas técnicas com empresários em Las Vegas, no escritório da Zappos, e achei muito interessante a cultura, o modelo de gestão que depois em um outro vídeo vou falar, que é baseado na holocracia, onde você não tem chefes, é muito legal. Mas falando do tema do nosso vídeo de hoje, que é como ajudar as pessoas da equipe a serem melhores, a produzirem mais, a serem mais realizadoras na vida, para que eles possam se concentrar no que é importante no trabalho, a Zappos tem dois exemplos muito bacanas, que você pode ver aí nas fotos e no vídeo. Primeiro, ele tem um life coach à disposição dos funcionários. Então, eles abrem turmas para orientação, para coaches de orientação para a vida. Então, mais uma vez, assim como o exemplo da Lululemon, não é uma questão de ajudá-lo a ser realizador somente dentro da empresa. Então, não é um interesse único na empresa, porque o mundo pessoal não pode mais ser desconectado do mundo profissional. Na verdade, a gente está sempre buscando o equilíbrio, mas quando eu estou em um, eu deixo de estar em outro. Então, sempre algum dos dois mundos está perdendo. Agora, o mais importante é saber que não tem como separar os dois. Então, o grande negócio é que esse life coach ajuda os membros, os colaboradores da Zappos a serem mais realizadores, através de sessões de orientação, como você pode ver aí nas fotos. E nas paredes do escritório da Zappos, lá em Vegas, você pode ver o Goals Club, que é o clube de metas, o clube de realizações, com as realizações, com as turmas e as realizações de alguns membros da turma. Então, lembrando, mais uma vez, não é só uma questão profissional, mas há uma conexão nisso, como eu falei. Quanto mais realizador um funcionário seu, um colaborador seu, é fora da empresa, mais coisas ele consegue alcançar por meio da empresa, mais feliz ele vai ser, mais engajado ele vai estar com o seu negócio. Logo, ele aumenta as chances de entregar muito mais no dia a dia da sua empresa. O segundo exemplo da Zappos, que eu acho também super legal, é a questão de que eles procuram liberar os funcionários daquilo que consome a mente, que preocupa ele em relação a coisas que não estão no dia a dia do negócio. Então, eles têm lá um concierge para certas coisas do dia a dia, tipo marcar o médico, marcar a tosa do cachorro, lavar o carro. Certas coisas têm esse funcionário que serve aos funcionários da Zappos para que eles não precisem se preocupar com certas coisas que necessitam de agendamento, de marcar. Então, esse funcionário da Zappos, ele faz esses agendamentos, facilitando assim a vida de toda a equipe, para que ele se concentre durante o trabalho, apenas no trabalho. E essa distração acaba influenciando totalmente, empatando no resultado do seu negócio, na produtividade de cada um. Então, o que é dito e chamado por aí de Deep Work, que é o trabalho profundo, baseado no conceito de trabalhar inteligentemente, faz com que você esteja, precise estar concentrado. Então, além de outras coisas que eu ainda vou falar aqui em outros vídeos, como distrações do dia a dia, excesso de reuniões, excesso de e-mails, excesso de mensagens, você tem também as preocupações com o mundo fora do negócio. E o terceiro e último exemplo vem do Whole Foods. É uma marca que é conhecida por todo o seu trabalho de sustentabilidade, é uma rede de supermercados muito legal, que tem um trabalho fantástico de marca, de conceito. São aí um dos mais importantes inspiradores no que diz respeito ao capitalismo consciente. O Whole Foods fez há um tempo atrás, e aí, diferentemente do exemplo que eu trouxe da Lululemon, que isso faz parte da estratégia de cuidar das pessoas, diferentemente das APAS, que faz parte da estratégia de cuidar das pessoas, o Whole Foods fez uma ação há um tempo atrás que eu achei muito legal. Eles têm para os seus funcionários um desconto que varia de 15% a 20% para um funcionário comprar os produtos que são vendidos no Whole Foods, que são produtos orgânicos, de uma qualidade muito boa, e que nem sempre é acessível para os funcionários. São produtos, às vezes, caros. E aí, o que ele fez? Eles fizeram aí uma ação baseada... Porque o Whole Foods tem uma causa de que o povo americano se alimente de uma forma mais saudável, tem um padrão de vida melhor, baseado na alimentação mais saudável. A partir daí, o que pode ser feito para inspirar, para estimular o membro da sua equipe a ser mais saudável, a estar mais saudável? E eles fizeram uma ação, que o profissional ia até o médico e fazia aí uma meta, via fazer um diagnóstico de como estava a sua saúde, fazia uma meta baseada em três indicadores. Pressão sanguínea, índice de massa corpórea e taxa de colesterol. A partir daí, era definida uma meta individual. Se esse profissional conseguisse se encaixar, ou seja, bater sua meta, estar mais saudável, ele passava de 15% a 20% para até 30% de desconto nos produtos do próprio supermercado. É um incentivo muito legal que pode fazer com que, claro, todos saiam ganhando. Afinal de contas, se o profissional é mais saudável, ele vai exigir menos do plano de saúde que é oferecido pela empresa. Ele vai se ausentar menos, ele vai trabalhar mais feliz, ele vai produzir mais. Então, não é só uma questão de pensar totalmente no ser humano. Claro que sim. Empresas conscientes são humanas e pensam demais em melhorar a vida, em cuidar mais da sua equipe. Mas isso tem um ganho direto também em termos de resultado para o negócio. Não só em termos de reputação e de funcionários mais engajados e satisfeitos. Então, gostou dos três exemplos que eu trouxe hoje? Pensa aí um pouquinho. O que você pode? O que você já faz para a sua equipe? O que você pode fazer? E, claro, eu estou partindo do que você já faz o básico, que é remunerar bem e pagar em dia, que isso aí é super importante. A partir daí, o que mais é feito para que o seu profissional se engaje mais, trabalhe mais feliz, produza mais, e o que você pode fazer que você ainda não faz? Se você tem um exemplo bacana, manda aqui para o meu e-mail fredealecrim.com.br Você também pode aproveitar esse e-mail para mandar alguma sugestão de temas que você gostaria que eu trouxesse aqui, baseado nos exemplos que eu vejo lá fora e aqui dentro do Brasil, de marcas muito legais que fazem e já aplicam esses conceitos que a gente tanto fala, que são importantes para quem quer ter mais e melhores resultados. Tá bom? Se você ainda não assinou esse canal, não esquece de ir lá assinar para não perder nenhum episódio. Os episódios são semanais, sempre aqui às terças-feiras. E se você gosta de conteúdo em áudio, não se esquece de ir lá no www.saudocloud.com.br e assinar também o podcast. Outra forma de ter acesso ao meu conteúdo é no blog www.fredealecrim.com.br Valeu, sucesso e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho